15 minutos de ventos arrasadores foram suficientes para causar estragos em mais de mil casas no município que fica na região sul do estado. Foram 15 a 20 minutos assim, olha, bem complicado, bem complicado. Primeiro as pedras, depois aquele vento forte, aquele tufão e depois a chuva de novo para alagar tudo. A casa onde o Juliano mora com a família foi parcialmente destelhada. E com a chuva, que continuou caindo ao longo da quarta-feira, não foi possível sequer colocar lonas. Está tudo alagado, tudo alagado. A gente só ficou com o quarto, o banheiro e a sala que a gente já transformou em cozinha para poder ficar. Mas o resto está, sempre foi tudo. O bairro Jardim foi um dos mais atingidos, com postes caídos e árvores arrancadas pela raiz. Quatro pessoas se feriram enquanto arrumavam telhados. Moradores registraram pedras de granizo medindo cerca de 7 centímetros. A prefeitura decretou situação de emergência e um ofício foi encaminhado ao governo federal, pedindo recursos para atender a população afetada. Parece um tipo furacão que passou arrasando tudo. Nós temos um bairro aí na nossa cidade que praticamente não ficou uma casa. Destelhou todas e alguma foi total, perca total, não tem mais nada. A pessoa, além de perder a sua casa, ainda perdeu os seus moldes também que tinha dentro de casa. Então é uma situação preocupante. Nós, de manhã mesmo, a gente comprou todas as lonas que tinham no mercado, aqui em Camacuã, nas lojas. E passamos para a Defesa Civil para que eles pudessem sair e já fazer a distribuição. E temos várias equipes também da prefeitura auxiliando a Defesa Civil para que coloque aonde dá para colocar lona nas casas. As aulas foram canceladas no município durante toda a quarta-feira. Pelo menos quatro escolas relataram danos severos após o vendaval. Nesta que fica no bairro Carvalho Bastos, o telhado deste ginásio foi completamente arrancado e jogado praticamente aqui para o meio da rua. Já nesta outra escola, as telhas do ginásio foram jogadas pelo vento em cima das salas de aula, danificando cerca de 80% da estrutura. O hospital do município e postos de saúde também tiveram prejuízos. Teve algumas áreas do hospital, algumas unidades que teve alagamento, tivemos que cancelar cirurgias eletivas, por questão da nossa sala pós-operatório, entrou também alagamento, pronto-socorro em alagamento, sem falar da alta demanda que isso gerou por causa da questão climática, que aumentou o grande fluxo hoje durante o dia do hospital. A gente tinha uma previsão, as previsões meteorológicas mostravam chuva ontem e hoje, chuva maior amanhã. Mas não mostravam esse evento que aconteceu, que foi às seis horas da manhã de hoje, de um vento que passou com certeza dos 100 km por hora e atingiu nossa expectativa aqui, a gente está imaginando que mais de mil casas foram, de alguma forma, destelhadas ou avariadas ou até paredes derrubadas. Segundo os meteorologistas, a cidade foi atingida por uma micro-explosão, também conhecida como downburst. É uma corrente de vento que é capaz de produzir estragos tão graves quanto de um tornado. Agora, a preocupação das autoridades é com o nível do rio Camacuã, que pode subir nas próximas horas devido à chuva que não cessa. Ali a gente tem grandes comunidades, como Capororó, Esquina da Pacheca, Pacheca e Ilha de Santo Antônio, que são comunidades afetadas de alguns dias após as chuvas aqui na região metropolitana. Então, a gente está já imaginando que isso vai ocorrer. Então, as nossas primeiras ações são aqui na área urbana, porque são mais emergenciais. E o nosso segundo momento, com certeza, vai ser auxiliar a questão da várzea dessas comunidades que, no primeiro momento, faltam água. Então, nós já estamos comprando água em função dos poços serem perfurados e, com a inundação, eles não podem mais ser usados. Então, se compra-se água, se leva alimentação e a gente vai dar essa assistência para a comunidade ali da região.